O nome da instituição é grande, Associação Missionária de Apoio e Resgate, mas a sigla resume bem, AMAR. Não é à toa que o trabalho aqui é baseado em valores como transparência, ética, respeito e companheirismo. Uma história de 10 anos com a missão de promover ações sociais das mais diversas. Esse projeto tem uma relevância muito grande, uma relevância social, apesar da fundamentação dele estar voltada para a ação sócio-educativa. O que são as ações sócio-educativas? São aquelas ações que na escola secular não aplicam com veemência pelo tempo e pelo espaço e as condições que o sistema de ensino não nos propicia. Então, a AMAR vem com essa proposta, vem trazendo a parte lúdica, que são aplicadas por forma de ações, nós chamamos aqui de ações, que nós temos o xadrez, nós temos a inclusão digital, a educação em valores e cidadania, que são o resgate daquele valor da identidade, principalmente familiar, que está se esfacelando na contemporaneidade. E nós temos também artes, temos dança, temos xadrez, temos música. E essas ações, essas oficinas que nós chamamos aqui, são ações lúdicas que trazem para o atendido, que nós chamamos de usuário, o prazer pelo processo de ensino e aprendizagem. Isso vai contribuir com a família dele e principalmente com a escola, com o desenvolvimento cognitivo, físico e motor desse atendido nosso. Atualmente, a associação conta com 107 crianças e 33 adolescentes, somando 140 associados, que participam de oficinas de música, pintura, inclusão digital e outras atividades que auxiliam na educação. Além das oficinas, o projeto encaminha para o primeiro emprego. Suzy, de 15 anos, já foi indicada. A ONG Amar teve um papel muito importante na minha vida e estar na ONG hoje é uma opção, a opção que eu fiz. Eu tive a oportunidade de poder escolher estar aqui. Eu tive outras propostas de trabalho, mas eu optei em ficar e colaborar. Um trabalho que me ajudou praticamente a infância toda, boa parte da minha infância. E estar na ONG significa algo muito importante para mim. Foi aqui que eu aprendi valores fundamentais, dentre eles a ética e a honestidade. A associação possui iniciativas premiadas que participaram de concursos importantes do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. Uma delas é o Pequenos Cidadãos da Floresta. Nós já concorremos a vários editais. Dentre eles, nós fomos vencedores de alguns. Por que nós fomos vencedores de alguns? Justamente pela relevância das nossas ações. Nós fomos fiscalizados pelos conselhos, que nós somos parceiros. E esses conselhos, eles nos dão certificações. Essas certificações, elas nos abrem portas. Uma dessas portas que foram abertas foi de uma ação que nós estamos, no edital que nós estamos concorrendo, e nós estamos como semifinalistas desse edital. Desses semifinalistas, nós estamos concorrendo também a um grande prêmio que será... Se nós ganharmos, nós estamos concorrendo com o Brasil inteiro, ela encorou essa concorrência com o Brasil inteiro. Dentro da região norte, no Amazonas, nós somos o primeiro. O projeto também orienta e realiza atendimentos psicológicos aos associados e parentes, totalizando 119 famílias. Nós temos uma equipe interdisciplinar, nós temos pedagogos, psicólogos, né? Assim, a nossa pedagoga, que ela trabalha com ações socioeducativas, ela averigua quem está faltando no projeto, as crianças, ela me passa para eu fazer a visita domiciliar, para ver por que essa criança está faltando no projeto. Eu vou até a família para averiguar por quê. Então, assim, para resgatar essa criança para o projeto de volta, né? Para que ele não falte nas ações. Tatiana é mãe de Matheus e conta como chegou até a associação. Eu descobri o projeto através da escola, da Aves, que ele estuda. Aí a diretora de lá foi, falou na reunião para a gente que tinha esse projeto aqui, que era bom para os nossos filhos, que estavam precisando. Aí eu me interessei, aí eu vim aqui, me informei como é que era, aí ela falou que precisava da autorização de lá, aí eu fui lá, peguei e vim, trouxe e consegui. Aí meu filho está aqui, vai fazer um ano no projeto. A música, responsabilidade e a evolução como pessoa é o forte dessa turma. Eles acham que é muito bom, que eu estou mudando meu comportamento na escola. Lá no Davison, eu mudei meu comportamento também aqui, lá na minha casa, eu mudei. O músico e voluntário Oscar Filho, que o diga, compôs até uma letra especialmente para o projeto. Eu acho que eu estou aqui já há uns sete anos e já vi muita criança passar por aqui também. E sempre é de muita emoção a gente fazer esse trabalho, porque a gente vê eles prosperarem no instrumento e no comportamento também muda. Então é a nossa luta, que eles mudem, que eles sejam pessoas boas para a sociedade futuramente. Sentimento que faz a gente querer bem Outras tantas pessoas é o amor E amar é se dar Divisir, partilhar E pensar no outro como em si Só mais uma vez mais forte Sentimentos que faz Sentimentos que faz A gente querer bem Outras tantas pessoas é o amor E amar é se dar E amar é se dar Dividir, partilhar E pensar no outro como em si Investimentos que faz Contorestam No um Amém.